Bom amigos, estamos de volta, hoje em nossa mesa redonda, o vereador Anselmo Pereira, em seu sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Goiânia. Ao meu lado, o jornalista Antônio Lessa vai fazer uma pergunta para o vereador. Bom, Anselmo Pereira, você com todo esse histórico, rico histórico político e uma conduta ilibada, exemplar diante da comunidade goianiense e goiana, como você se sente neste momento, na sua cidade, no seu estado e no seu país, no nosso país, com toda essa baldúrdia política em que o povo caminha para a desolação total? Na verdade, nós estamos vivendo, eu tenho uma impressão, Lessa, que nós estamos vivendo um período de transição. Não é que as mazelas aumentaram, não é que a corrupção aumentou, é que agora nós temos mecanismos que desvendam as corrupções com mais facilidade. que as mazelas são colocadas na mesa, e aqui nessa mesa redonda, com muito mais propriedade. Até porque os mecanismos que investigam, a liberdade e a democracia da investigação, os aparelhos dessa investigação estão muito mais próximos do povo. Eu vou lhe citar um exemplo. A imprensa é um dos poderes que mais auxilia a sociedade e ao poder público organizado a desvendar a corrupção nesse país. Se não fosse a imprensa, provavelmente um quarto de todas essas mazelas, de todos esses maus comportamentos políticos e administrativos, estariam até hoje debaixo do tapete. Então eu me vejo da seguinte maneira, nós estamos vivendo um período de transição político-administrativa, aonde a democracia caminha para ser plena, aonde hoje banqueiros são presos, aonde hoje pessoas que sonegam e que facilitam a sonegação em alta escala, também têm até os seus bens sequestrados para pagamentos daquilo que ela deve. A par dessa ação policialesca até, pode-se dizer, e da própria justiça, existe um fator negativo e eu perguntaria a você como você vê. É o seguinte, nós vivemos momentos curiosos que eu chamo de prende-solta. Quer dizer, detecta-se a corrupção no determinado órgão, praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas ou por uma quadrilha, por assim dizer. A polícia vai, comprova, prende e de repente vem uma decisão que nega tudo aquilo que foi feito, que foi comprovado. O que fazer, Anselmo, a partir da base política que é o município, para que isso venha a se tornar uma realidade patente, de tal forma que a lei não seja contestada em benefício do bandido? Primeiro, nós temos que fazer uma visão pelo aspecto nacional, federal. Há um vácuo, há um vazio, há um hiato no processo legislativo nacional. Você tem assistido, ultimamente, poderes como o judiciário legislar em cima do poder que tem o direito de legislar para que o judiciário faça cumprir as leis. Na vacância de tudo isso, esse ato facilita com que realmente toda essa benevolência aconteça diante do processo da criminalidade. E que não é só do mais alto até o menos. Olha a última lei que foi feita, porque não há, suficientemente, abrigo para os que são indiciados estarem nos presídios. Prende e solta. O cidadão acaba de lhe assaltar. Vai para a delegacia, no outro dia ele já está liberado com a nova lei que saiu, 12 mil e pouco, mais ou menos, que acabou de ser. E você foi assaltador. E eu acabei de ser assaltado, andei no banco. Nem tive tempo de tratar de tudo isso. E vim direto para dar entrevista. Bom, mas na verdade, então, não basta que você queira encarcerar todas as pessoas. É preciso que você comece a descobrir quais são os mecanismos que estão facilitando o processo criminal. Não só criminal político, administrativo e criminal doloso, nesse sentido. Mas não permitir que o vácuo que exista, permita que o cidadão tenha a facilidade de não ter a punibilidade imediata. É essa não punibilidade imediata que facilita que infinitos recursos sejam aplicados sobre o seu delito, para que quando ele for punido, ele já praticamente não tenha o direito de cumprir a pena. Esse é o problema desse país. Eu vou lhe dizer, o pecado está no vácuo da legislação. É admissível, num país como o Brasil, que hoje emerge com uma potência mundial, que um Fernandinho Beira Mar comande todo um processo de droga no país, de dentro de uma prisão? Infelizmente, o poder econômico e o dinheiro, o dinheiro, o vil metal, neste país ainda corrompe. Quando você tem um agente, um agente penitenciário, que ganha 700 reais, ele está literalmente inserido no contexto do processo corruptor. Porque o senhor Fernandinho Beira Mar vai querer ter celulares lá dentro. Ele vai querer ter o poder de comunicação para, de lá de dentro, comandar tráfico e comandar outras mazelas no país. Então, o próprio sistema carcerário, o próprio sistema da polícia judiciária, não é bem tratado pelo governo e, ao mesmo tempo, é maltratada nos seus salários, que permite que o processo corrosivo da corrupção chegue até eles e facilite a vida dos bandidos. Anselmo, você teve uma história política dentro do PMDB e é sabido por todos do seu carinho, a sua amizade com o ex-governador, o ex-prefeito, o Iris Rezende Machado. Mas o que realmente o levou a sair do PMDB e ingressar nas hostes do Cana? Eu tenho um respeito muito grande pelos homens públicos e por aqueles que dedicam sua vida à vida, à atividade pública. Porque você, para estar na vida pública como eu estou, como o Iris, como o Marconi e tantos outros, eles renunciaram muita coisa, inclusive boa parte da atenção à família. perderam a atenção à família e não recuperam mais. Os filhos crescem, os avós morrem, os pais morrem e você não deu atenção especial. Você renunciou para ser um bom político. Nesse aspecto, eu respeito o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, ex-ministro, Iris Rezende Machado. Agora, eu não posso também estar na minha plena juventude quando estava no PMDB e fui presidente, inclusive, do diretório municipal do PMDB e eu fiz com muita propriedade e fui o único eleito do PMDB. Único vereador naquela época eleito do PMDB com mais de 7 mil votos. Porque eu exercitei a minha função, porque eu trabalhei, eu cumpri o meu desiderado. Agora, eu não podia também não me insurgir contra aqueles que entendiam que eu não podia crescer. Eu não poderia crescer, porque à medida que a minha estrela brilhava, ela precisava ser apagada por quem quer que seja que estava no poder. Esse comportamento nocivo, eu acho que o PMDB precisa realmente fazer uma reciclagem de tudo isso para criar, inclusive, novas lideranças partidárias dentro dos seus quadros. Sob pena de que amanhã não haverá substitutos para os grandes homens políticos do PMDB. Eu tive que sair por esse único fundamento. Agora, eu estou num partido onde eu tenho possibilidade de crescimento, onde tem uma visão muito mais democrática, onde você não tem cacique? Tem. Mas tem pessoas que admitem que você possa crescer e possa caminhar para servir com muito mais propriedade à causa pública. O seu comportamento naquela época é o mesmo comportamento do início do ano do deputado Tiago Peixoto? É. Digamos assim. É o mesmo comportamento. Entretanto, eu tenho um alinhamento muito claro. Eu ganho uma eleição para vereador. O prefeito ganha eleição para prefeito. Eu não posso ser eternamente oposição àquele que ganhou, porque não é do meu partido. Não. Eu tenho que ser oposição nos péssimos projetos. Eu tenho que ser contrário àquelas manifestações que vão trazer prejuízo para a sociedade. Nesse ponto, não contem comigo. Eu sou oposição. Agora, eu sempre colaboro com o poder público no sentido de que as boas ações da prefeitura e as boas ações da Câmara têm que ter parceria para servir a quem? Para servir ao munícipe, a esse que está nos assistindo nesse momento. Você não acha que, nesse caso específico, a Câmara Municipal de Goiânia tem pecado já há mais de uma década exatamente pelo rancor e aquela conduta quase que inaceitável por alguns membros daquele poder? Você não acha que isso seria, primeiro, falta de cultura política, de visão histórica e sensibilidade na ação parlamentar? Você colocou bem, quer dizer, você se elege por um partido, o prefeito por outro, mas acima do parlamentar e do prefeito existe o interesse público. Em alguns vereadores e parlamentares em outros níveis não faltaria, eu repito, cultura, política, visão histórica do processo e sensibilidade para entender o que as populações precisam e necessitam. Eu vou resumir o que você fez com muita propriedade, mas eu vou resumir em uma única palavra. O homem público precisa ter discernimento. Eu sou um agente público. Eu, vereador Selma, e os 34 vereadores descontam INSS. 385 reais por mês. Quem paga INSS é empregado. Eu sou empregado do povo. Eu não sou empregado do prefeito. Eu não sou empregado do poder executivo e nem do legislativo. O legislativo me paga, mas o dinheiro vem dos impostos do povo. Por isso é que eu repago o INSS. Então, eu tenho que entender qual é a minha concepção de vida política. Eu vou ser ideologicamente vidrado só na questão do meu partido? Não. Eu preciso pegar a ideologia partidária minha e transformar em boas ações para a sociedade. Mas a ideologia partidária de outros partidos não serve para a minha vida e para a vida da comunidade também serve. À medida que elas vêm para melhorar a qualidade de vida da população, eu tenho que ter o discernimento de que o meu partido não deve ser o melhor do que todos os outros. A soma de todos é que deve ser o benefício para a coletividade. Eu me coloco nesta posição, aonde eu tenho uma ideologia partidária, eu tenho uma fidelidade partidária, mas eu também posso me insurgir contra o meu próprio partido no momento em que eu sinta de que algumas medidas estão sendo prejudiciais à coletividade. O senhor como legislador, fiscalizador, qual a avaliação que o senhor faz da administração Paulo Garcia à frente da Prefeitura de Goiânia? O dia que o Paulo Garcia sumiu, eu dei uma declaração no jornal local, que circula semanal, ele não gostou. Eu disse, e eu costumo sempre ser dogmático em resumir frases, eu disse que ele estava inércio, estava algemado ao passado. Vejo que agora ele começa a quebrar os grilhões e começa a mostrar a sua personalidade político-administrativa. Isso é muito bom para a cidade. Não que outros que são seus parceiros não eram bons ou deixavam de ser bons, mas é que agora ele é o prefeito de Goiânia. Ele tem que determinar a sua personalidade e ele já começa a fazê-lo. Então eu, como ex-professor, vou dar a ele uma nota 7. Eu gostaria de fazer, inclusive, uma observação em relação exatamente ao Paulo Garcia. E disse há poucos dias aqui ao Irã Saraiva, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, exatamente o seguinte. O prefeito Paulo Garcia nos parece, assim, uma pessoa decente. Teria tudo para estar bem nas pesquisas, nas avaliações da população goiânia, até para a disputa eleitoral de 2012. No entanto, ele se mostra ainda um pouco apático. Não diria indiferente, mas, vamos dizer assim, desligado do que está em volta dele. Isso denotaria o quê? Ele tem medo de avançar mais e causar mais frissuras dentro do processo de apoio da base aliada, principalmente junto ao PMDB? Eu penso que ele está ainda... Qual o problema do Paulo Garcia? Ele está acanhado e ele está receoso de rompimentos com o PMDB que o apoia. Ele sabe onde ele está pisando. Ele está pisando no mar revolto, aonde nem todo o PMDB está o apoiando. Está claro. Basta pegar as notícias. Existem lideranças modernas no PMDB que querem disputar a prefeitura de Goiânia. Inclusive, tem gente que deixou o PMDB agora moderno porque não se conformou. Eu vou lhe citar um, não tem segredo. O ex-deputado federal Luiz Biteco deixou o PMDB por quê? Porque ele não encontrou guarida, porque ele sonha também de ser prefeito. Então, eu entendo que, nesse momento, o nosso prefeito Paulo Garcia está um pouco acanhado pondo excesso de cautela nas suas decisões. Só um segundo. Essa posição do PMDB não estaria atrelada a um fato concreto que quase todo jornalista tem medo de tocar nele? O fato do Iris Rezende e outros membros do partido não ter galgado posições junto ao governo general no cumprimento desse acordo? O senhor vai responder no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco. Responder. A gente volta daqui a pouco.